Alô, 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 salve! E aí, galera, tranquilidade? Ai, ai, como vocês estão? Tudo beleza? Mais um vídeo aqui na Costa TV. Nesse vídeo eu vou comentar sobre a censura que tá rolando no nosso Bananil. Não é de hoje, né? Já vem de um tempo. Partindo do nosso incrível, inquestionável Supremo, né? São caras que não estão lá por mérito, não estão lá por ter passado em algum tipo de concurso, não estão lá porque foram votados pelo povo, mas caras que estão lá porque foram indicados por alguém. Um presidente, presidentes que passaram pelo executivo, alguns deles já comprovadamente corruptos, alguns condenados, né? Até presos. Enfim, e esses caras, eles passam por cima de tudo, né? De leis, de processos, de tudo. Eles simplesmente estão, né? Eles viram e falam assim, não, cometeu esse crime aqui e prendam ele. E acabou. Não existe mais um processo. No Brasil não existe mais, né? Em vários casos não existe mais processo legal, não existe mais primeira instância, segunda instância. É simplesmente um juiz do STF, ele define quem vai ser preso e quem não vai e acabou. Né? Em atos ditatoriais. E uma coisa me chama atenção. Tem me chamado atenção. Com que os nossos representantes liberais no Brasil, né? Liderados aí pelo MBL, eles não questionam nada disso. Pelo contrário. A maioria deles comemoram essas ações ditatoriais aí do STF. A gente viu recente o Mamãe Falei lá no Monarque, né? Não, tem que censurar mesmo. É isso aí. Não porque, veja bem. Tá ligado? Então, assim, você vê também na época do Alan dos Santos, né? O Danilo Gentili, galera do MBL, todo mundo comemorando. Ah, que delícia. É isso aí. Censura o cara. Aí eles inventam qualquer crime ali. Falam, não, mas ele cometeu o crime ali. Tá, mas qual crime? Ah, não, não, mas ele é lavagem de dinheiro. Eu lembro deles falar isso, né? Tá, mas cadê o processo? Cadê a condenação? E onde na condenação tá escrito que ele tem que ser censurado? Não tem, tá ligado? Não tem. O negócio é complicado. É um negócio complicado. Agora foi o Fiuza também. Galera, tem que entender qual é a diferença entre conta retida e conta suspensa. Quando é suspensa, quando a conta tá suspensa, são contas que foram suspensas por infringir as regras do Twitter. Ok? Então, foi o próprio Twitter que foi lá e censurou. Quando é conta retida, são contas que foram censuradas a pedido do governo, do Estado. No caso do STF. Então, essa é a diferença. Então, não adianta o cara ir lá fazer testão pro Elon Musk. Elon Musk, olha essa conta foi retida. Não adianta, porque isso aqui é um pedido judicial. É uma censura estatal. Isso aqui não adianta. O Elon Musk não tem poder em cima disso. Sobre conta suspensa, Por que é um teste contra a suspensa? Ah, o cara falou um negócio ali de, sei lá, de vacina. Né? E aí o próprio Twitter foi lá e falou Ah, não. Suspende o cara. Tá ligado? Isso aí dá pra você reclamar. Reclamar, entre aspas, com o Elon Musk. Faz o seu testão lá pro Elon Musk. Apesar que acho que ele não vai desbanir nesses casos, não. Já vi umas postagens dele ali. Mas, enfim. Essa é a diferença. Uma censura das big techs, né? Automatizada, né? E sempre pro lado da direita também. E a censura estatal, que é o que aconteceu com o Fiuza e tem acontecido com vários e vários outros. É interessante porque sempre a censura tá pegando em influenciadores, jornalistas de direita. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu não vi conta retida, censurada. Não vejo sendo pega na galera da esquerda, né? E nem em Leberels. Por que será? Será que é porque eles não tão criticando o STF? Não pode mexer naquele vespeiro, naquela colmeia ali? Pois é. Uma coisa que eu vejo a galera muito questionando é o Danilo Gentili. Ele não critica, ele não faz piada. Ele que é o piadeiro, né? Ele não faz piada com o STF. É impressionante, esses dias eu ouvi muita gente comentando. E aí, Danilo? Porque ele chega lá, né? Eduardo Bolsonaro, vagabundo. A piada dele. Eduardo Bolsonaro, vagabundo. Bolsonaro, vagabundo. Não sei o quê. Xinga pra caralho e tal. Não sei o quê. E aí a galera começou a reparar. Pera aí. Ô, Danilo. Você não vai fazer piada com o STF? Porque, por exemplo, o Bolsonaro foi pros Estados Unidos. E aí o Danilo tá que faz piada. É, fujão. Foi pros Estados Unidos. Vagabundo. Não sei o quê. E quando o STF foi pros Estados Unidos no final do ano passado? Eu procurei no Twitter dele. Não tem piada. Ele não chama eles de vagabundo. Fica lá xingando eles o dia inteiro. Igual ele faz com o Bolsonaro. Isso diz muita coisa. Isso diz muita coisa. Né? Cara, ele tá com medo de ser preso na democracia? Tá com medo de perder a conta na nossa democracia que tá rolando aí? Então, assim, é um negócio que você começa a observar, né? Como eu falo, na internet eu gosto de ser o observador. Aqui eu dou minhas opiniões e tal, mas eu gosto de observar bastante o comportamento, o caminho que as coisas estão tomando, tá ligado? E isso é uma coisa que eu observei bastante, né? Como o MBL não bate nas ações ditatoriais do STF. Eles não batem. Quinta Cataguiri. Esses caras estão cagando. O STF tá que censura a galera da direita. Censura, 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 censura. E eles... Quando eles não ficam calados, eles vão lá e ainda comemoram. Tá ligado? É isso aí. Chora mais. Né? É assim que eles estão fazendo nas redes sociais. E eu só observando, eu falo, nossa, esses são os liberais. Bem que o Olavo dizia, né? Eu achava graça. E muitas vezes eu até questionava se era isso mesmo, né? Ele falava que os liberais eram apenas camisinhas dos comunistas, né? E depois dessa eleição isso ficou mais que provado. Eu já comentei em outros vídeos isso aqui também, né? Que é o quê? O comunista ele quer entrar, né? Mas muitas vezes ele não consegue na força. Então ele precisa daquela camisinha. No caso, os liberais, né? Então os liberais são aqueles caras que... Ah, veja bem. Eu não vou falar nada aqui. Deixa uma censurinha ali na direita. E na hora que vê, o comunismo entrou. Usando os liberais como camisinhas, né? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu agora com o Lula. Você vê, por exemplo, o Kim Kataguiri. Agora tá reclamando. Moeda única com a América Latina. Paralisação das privatizações. Polícia do MP. Proibição de demissão em empresa privada. Empréstimo pra Argentina. Ministério da Verdade. Decreto desarmamentista. Só lembrando, galera. Hoje é dia 4 de janeiro ainda, viu? Tem 4 dias só. Não temos nenhuma semana completa de governo no PT. Peraí, mas... Você tá reclamando de quê? Não é a mesma coisa? E o mais engraçado é que o Bolsonaro não faria isso aqui. Tá ligado? Bolsonaro emprestar dinheiro pra Argentina. O Bolsonaro emprestar dinheiro pra Argentina. Mistério da Verdade. Paralisação da privatização. Eu fui buscar... Eu acho que eu até comentei já em vídeo aqui. Parece que o Bolsonaro privatizou cerca de 30%. Não sei se é mais ou pra menos. Mas é uma porcentagem bem alta das estatais. Óbvio que estatais gigantescas. O Petrobras, Correios. Demanda muito mais tempo. Muito mais estudo. E eu, particularmente, algumas vezes só até... Olha, tem que estudar bem pra meter o louco nessa aqui. Tá ligado? Porque aí você entra naquele negócio de virar refém. Imagina? Aí vem uns chinês que ganharam dinheiro com a pandemia e compra uma Petrobras. E agora? Como é que vai funcionar o negócio? Então tem que tomar muito cuidado, né? Óbvio, vários estatais irrelevantes, né? Então... E o MBL, ele sempre bateu que... Não, mas teve uma aqui que ele falou que ia privatizar e não privatizou e não sei o quê. Ignorando o tanto que foi privatizado. Né? E eu não tô aqui pra... Ah, você está defendendo o Bolsonaro. Não é desgraça. Estou analisando o que foi feito de fato. Né? Ele não privatizou uma boa porcentagem das estatais, né? Porque privatizou e acabou. Né? E óbvio, né? É igual eu falo. A gente deu muito azar, né? Com relação a... A gente deu muito azar com relação a pandemia, né? Então imagina, uma pandemia, né? Pra não usar a palavra com F. Uma pandemia acontecendo. Óbvio que o cara não vai ter... Vamos falar assim, não é o cara, né? O Brasil não estava com cabeça, né? Pra olhar a privatização naquele momento. Com tanto de coisa acontecendo. Né? Você tinha economia indo pro água abaixo. A galera precisando de hospital, né? E foram construídos estádios. Isso ninguém nunca comenta. A mídia, então, ficava caladinha. Né? E... Vamos falar assim, não era o momento de parar e falar. Olha, vamos estudar a privatização aqui da Petrobras e não sei o quê. Era o momento. Outro momento, né? Enfim. E aí, agora, eles estão reclamando. Não, porque aqui, proibição de demissão empresa privada. Isso é uma coisa, outra coisa também que jamais passaria, né? Num governo Bolsonaro. Então são coisas péssimas, né? Que estão passando aí, sendo feitas no governo Lula. E que eles estão reclamando, mas eles mesmos falaram que é tudo a mesma coisa. Não, o Bolsonaro e o Lula é tudo a mesma coisa. Eu já falei tantas vezes aqui, durante a campanha, antes, depois também. Agora não adianta. Eu já falei, mano, agora é só aceitar, tá ligado? Aceita que vai estar tudo fudido e acabou. Esse aqui vai estar recebendo uns 40 mil por mês. Viu, galerinha que fica aí? Olha, como eu idolatro ele. Olha, como ele é sensato. Ele vai estar recebendo uns 40 e tantos mil reais dele por mês. Fica tranquilo, ele tá de boa. A picanha dele vai estar na mesa dele. Mas é o seguinte. E eu comentei isso. Eu falei, a questão, gente, não é idolatrar, chamar de mito e não sei o quê. É que os caras, eles confundem muito. Tem todo, vamos falar assim, tem altos níveis de bolsonarismo. Tem o cara mais radicalzão, tem o cara mais tranquilo. E você vê como é que eles se chamam de bolsonaristas, né? Tinha muita gente falando, eu já vi muita gente, inclusive, do MBL. Porque o Bolsonaro também estava com um plano de poder igual do PT. O cara não tinha nem partido. Tá ligado? O cara tá mudando de partido toda hora. E o PT tem ali sim, né? Não tinha como comparar o plano de poder que o PT tem sobre o Brasil, cara. Tá ligado? Em hipótese nenhuma, a gente poderia não votar em alguém contra o PT, que seja. E o que eu acho mais engraçado é que o MBL votou no Aécio em 2014, contra a Dilma, né? Votaram no Aécio em 2014, mesmo a gente já sabendo de tudo do Aécio, né? Isso. Aí, agora, eles recusaram a votar no Bolsonaro. E eu não vou nem entrar em... Não é questão de... Galera, a galera fala assim, ah, mas não ia adiantar, mas não sei o quê. Não é isso. Não é uma questão processual. De que, ah, se o MBL tivesse apoiado o Bolsonaro, a gente... O Bolsonaro tinha ganho as eleições. Não é isso. É uma questão moral mesmo. Tá ligado? É uma questão moral de colocar dois... Duas pessoas, dois representantes no mesmo balaio. E não é. E não é. Pode ter centenas de coisas que a gente não gosta no Bolsonaro. Como o cara se comunica ali. Como que... E também aí você entra no agravante da mídia, né? Como eu comentei esses dias. Todo mundo fala merda na vida. Todo mundo. Todo mundo é uma pessoa, né? Eu falo merda, você fala merda. O Bolsonaro fala merda, o Lula fala merda. Todo mundo fala merda na vida. Todo mundo. Às vezes você não tá num dia bom. Às vezes você pensou um negócio rápido e mandou. Às vezes... Tá ligado? Tem N motivos. O ponto é o tamanho da mídia que é feita em cima disso. E o porquê. Né? E você pode pegar Nimin, proporcionalmente. E também no Bolsonaro, proporcionalmente. Né? O Bolsonaro falar que... Ah, ele não socou o velo. Nossa. Virou palanque, né? Notícia e tudo mais. E blá 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 blá. Mídia. O Lula falar que graças a Deus que houve o vírus. Não dá nada. Não tem repercussão. Quem tenta repercutir, o que que acontece? É censurado. O cara é censurado. Então, assim... É... Igual, por exemplo... Eu fui cancelado, censurado... Em várias plataformas. Por causa de uma piada. Um meme. Que nem fui eu que fiz. Mas por quê? Porque eu era o alvo. Eles queriam me derrubar. Né? Eles viram ali alguém que poderia ser muito nocivo. Contra a ideia deles, comunistas, ao longo prazo. Eles falaram... Porra. É um cara que não tá defendendo o socialismo. Tem um canal de games. Tem muitos jovens no canal dele. Então, ele tá influenciando bastante gente. Então, a gente tem que acabar com ele. Esse era o pensamento deles. Sendo que, na verdade, era só um canal pra zoar Playstation. E brincar com a galera. Então, assim... É... É brincadeira, né? E no caso... Desses caras aqui, é a mesma coisa. Eu vi algumas pessoas também comentando. Falaram... Ah, não, Tiff. Mas é só usar o VPN. Mas não é isso, cara. Por exemplo, meu pai. Meu pai é um cara que acompanha. Tem Twitter e tal. Ele não vai... Ele não sabe nem o que é VPN, cara. Não adianta você falar... Ah, é só usar o VPN. Você tá... Você tá... É... É... Você tá normalizando. A gente tá chegando num ponto que a gente tá... É... Normalizando a censura. Tá achando normal. Tá achando... Ok, é só usar o VPN. Não é esse o problema. Tá ligado? Porque aqui, no caso, a conta é retida só no Brasil. Se você usar um VPN, você vai poder ver as postagens, né? O VPN, pra quem não sabe, você mascara o seu IP. É como se você estivesse nos Estados Unidos. Tá ligado? Se alguém rastrear o seu IP, você vai estar nos Estados Unidos, por exemplo. Aí você consegue ver as postagens. Porque foi retido no Brasil. Pra IPs no Brasil. Enfim. Eu comentei, né? Sobre essa censura. E aí me aparece esse perfil aqui, ó. Se liguem. Eu odeio RT, né? Na censura aqui e tal. O cara foi banido, né? Em todas as redes sociais. YouTube, Instagram. Tudo que tem... Tudo que o cara tem foi retido, né? Pelo Estado. Censurado. E aí, eu comentei assim, ó. Pior de tudo é que a gente tá se acostumando com a censura. Aí vem o tal do Cristiano. Esse aqui, galera, é só mais um random na internet. Que ele é mais uma da massinha de manobra. E eu vou mostrar de quem. Pra vocês entenderem. Como é o que... Todo o contexto que eu abri ao vídeo até agora. O cara comenta assim, ó. Artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Segundo ele. Ele tá falando que o Fiúza, ele fez isso aqui. Ele tá imputando um crime ao Fiúza. O que mais aqui, ó. Tentar. Artigo 359L. Tentar. Com emprego de violência ou grave ameaça. Abolir o Estado Democrático de Direito. Impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena. Reclusão de 4 a 8 anos. Além da pena correspondente à violência. E ele continua. Ainda é pouco. Comemorando a censura. Ainda é pouco. Golpe de Estado. Artigo 359M. Tentar e depor por meio de violência ou grave ameaça. O governo legitimamente constituído. Pena. Reclusão de 4 a 12 anos. Além de pena correspondente à violência. E ele vai mais. Não, ele vai mais não. Aqui é o perfilzinho dele. Ele mandou essas três postagens. Então ele pegou. Ele foi lá. Esse é o twitteiro médio. A galerinha do Twitter. Eles acham que eles são advogados. Todo mundo é advogado. Todo mundo entende de leis. Todo mundo está acima de tudo. Eles sabem tudo. Eu só respondi o seguinte. Agora me manda o número do processo. Mais a condenação em todas as instâncias. Eu acabei. Com qualquer blá 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 dele. Porque você tem uma conta que foi censurada. Aí ele fala assim. Não, mas é aqui. Ele publicamente fez apologia de fato criminoso. Tá, mas cadê o processo? Cadê a defesa dele? Cadê o recurso? Cadê a condenação? É isso que esses caras não conseguem entender. Não está tendo processo no Brasil. Não existe mais isso. Eles não estão entendendo isso. E aí eu entrei no perfil dele. Ficou curioso. Eu falei. Qual será o perfil de um cara desse? Deve ser um puta de um lulista. Filha da puta. Aí eu entrei lá. Você vê aqui. Essas aqui são as postagens dele. Você entra aqui, por exemplo. Dando RT em CBM. Cadê aqui? Guto Zacarias. Do MBL. Essa foto reflete. Vamos ver que ele postou que ele está dando RT aqui. Essa foto reflete a essência do PT. Minorias são usadas em teatros e discursos patéticos. Mas logo em seguida são colocadas em segundo plano. Os governos do PT permitiram queimadas e assassinatos de indígida, tanto quanto Bolsonaro. Vamos ver até quanto vai durar esse show. Ele está dando RT. Dando RT em Danilo Gentili. Olha o Danilo aqui. Printem isso aqui. A partir de hoje vai ser falta de respeito zoar ou criticar o presidente? Jornalistas chamarão de machista quem zoar a primeira dama? Se o novo governo me mandar censurar, alguns colegas de comédia apoiarão e dirão que passei dos limites? And here we go. Mas não é tudo a mesma coisa? Mas não era para isso que está acontecendo no Bolsonaro também? Você falou que é a mesma coisa. Vocês falam que é a mesma coisa? Porque no Bolsonaro vocês zoam lá a Michelle, zoaram pra caralho, Michelle, não sei o que, blá, 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 blá. Então aí de boa. Com suas redes sociais, com tudo tranquilo. E aí? É demais, né? É demais isso aqui, né? Aí agora estão reclamando. Não, porque agora parece que eles estavam querendo cavar essa falta, né? É isso que eles queriam. É muito óbvio. Eles querem, tipo assim, vamos tirar o Bolsonaro porque ele dominou publicamente um bom público. Ele é o representante de muita gente no Brasil. Então a gente acaba com ele pra gente ver se a gente toma essa representatividade. Mesmo que pra isso a gente tenha que deixar o PT lá. E aí eles vêm com aquela... Não, mas é que o Bolsonaro, ele que deixou o PT voltar, ele que deixou o PT voltar, blá, 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 blá. Claro. Ele tem todo esse poder, né? É ele que manda em tudo no Brasil. É impressionante. Nossa, ele manda em tudo, né? Ele tem o STF na mão dele, ele tem o Congresso na mão dele. Quando na realidade era justamente o contrário, né? Justamente o contrário. Todos os apoiadores do Bolsonaro se fodendo durante a gestão dele pro STF, né? Ou seja, o STF jogando contra, óbvio, o Bolsonaro. Não só contra o Bolsonaro, contra a direita e contra qualquer pessoa que discutisse as ações do STF. Todo mundo ficou calado, ficou observando, né? Todo mundo, assim, dá conta deles, né? E aí, olha isso aqui, ó. Outra postagem dele, ó. A minha ainda não... O negócio da picanha, né? Todo mundo saiu postando isso aqui, né? A minha ainda não chegou. Como faço pra resgatar Lula? Será que vem com farinha em cerveja? Ou seja, é o Inzentão. Dando RT em Renan dos Santos, MBL. Olha o papo que os caras caem, mano. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Puta. Mas estão reclamando de quê? Olha o outro aqui. Olha ele de novo aqui. Cadê aqui? Não gosto... Não gosto do Lula. Ai, não gosto do Lula. Mas... Faço as palavras do Frota minhas. Você vê o Frota, né? Um cara extremamente aproveitador. Isso aqui não é petista, viu, galera? Não é petista. Isso aqui é aproveitador. Aproveitador. Tá bom? O Frota... A gente sabe muito... A gente que acompanhou o mínimo sabe muito bem qual que é o do Frota. Né? Ele tava apagado. Resumindo. Ele cara tava... Ah, eu sei disso porque eu conheci umas pessoas incomuns que me contaram a historinha do Frota, né? Ele tava apagado, né? Artisticamente. No... 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 No limbo. Vamos falar assim. E aí ele começou a se envolver nesse movimento anti-PT. Né? A favor do Bolsonaro. E aí ele se envolveu, né? Foi e tal. E ficou... É Bolsonaro, é conservadorismo, é família, é não sei o quê, blá, blá, blá. Puxou todas as pautas pro lado dele, né? Se enfiou no meio do bolo ali do Bolsonaro. Foi eleito. Começou a pandemia. Começou a pandemia. O que que ele começou a fazer? Começou essa onda de traíras, né? Do Bolsonaro. Né? Um, outro. Ele é Joyce, não sei o quê, pá. Começou. Aquela ondinha de traíras do Bolsonaro ali. E aí ele foi nessa. E ele falou, bom, essa onda vai começar. A galera vai começar a ir contra o Bolsonaro. Então eu vou nessa aqui, né? Que foi a ondinha da Inzentolandia ali. E aí ele foi. Ah, 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 pra essa onda aí. Ok? Mas ainda se mantendo crítico ao PT. Né? O que que aconteceu? Veio as eleições. Ele achou que ele ia ganhar, né? A galera viu ele como um traidor do Bolsonaro. E não elegeu ele. Ele perdeu a mamatinha dele no, no, no governo. Né? Como, como candidato aí. Como, sei lá, deputado que ele ia ser, né? É. Então ele foi lá e perdeu a mamatinha dele. E acabou. Né? E acabou. E aí, do dia pra noite. No estalo, ele abandona tudo que ele defendeu durante esses anos. De conservadorismo, de família, de não sei o que. Chamando o Lula de ladrão e não sei o que. E virou o PT. E virou um petista. De defender o Lula e o caralho a quatro. Fazer campanha e tudo pra ele. Do nada. Ou seja, é muito... Os caras já me falaram que ele, o negócio dele, ele quer tá sempre na mídia ali. Ele quer tá sempre na onda. A onda era o Bolsonaro naquele momento, contra o Haddad. Aí ele vai naquela onda. A onda agora é o Lula? Ele vai. Ele não tem valores. Ele não tem nada. O bagulho dele é conseguir monetizar indo na onda. Né? Aí o cara... Aí vem o liberal. Olha isso aqui, ó. Vem o liberal, a galerinha do MBL. Não gosto do Lula, mas faço as palavras do Frota, as minhas. Hashtag chupa Bolsonaro. Em que momento um cara que se diz liberal tá comemorando chupa Bolsonaro num vídeo em que o Lula tá tomando posse? Tá ligado? Em que o Lula tá tomando posse. Um ex... É um ex, não. Um descondenado. Né? Um cara que assaltou trilhões do país. Acabou com uma geração inteira. O cara sendo eleito e um liberal tá chupa Bolsonaro. Não é chupa Bolsonaro. O Bolsonaro tá de boa. Ele já tem a grana dele, já foi até pros Estados Unidos. Quem vai se fuder somos nós. Não é à toa que o seu Kim Kataguiri tá aqui reclamando já. Ai, querendo fazer oposição. Eu sou oposição, mas eu fui na Isentolândia, viu? Eu deixei, eu deixei. Meu Deus. Então assim, você vê que eu entrei no perfil do cara achando que ia ser um puta de um comunistinha de merda no Twitter. Mais um, né? Mas não. Era da turminha do MBL. O cara aqui retweetando Frota. É não sei o quê. Ai, eu sou oposição. Danilo. Nando Moura. Da turminha. Olha essa aqui. O STF é a vergonha do Brasil. Peraí. Mas nas minhas postagens você tá flodando tudo. Defendendo leis. Aí ele fala assim, leia lei. Leia lei. Ele fala pra mim, leia lei. E aqui, você tá falando que o STF é vergonha do Brasil? Mas que porra é essa, cara? Ué? Meu Deus. Então assim, é uma incompatibilidade de discurso. Isso aqui provavelmente é um jovenzinho, né? Infelizmente, essa turma do MBL pegou muito jovem. Uma coisa que eu analisei, que eu falo, é que tipo assim, se você for ver, pensa só. Danilo Gentilho, um cara aí de, sei lá, deve ter uns 40, mais de 40 anos. Não é casado, não tem filho, né? É só um milionário ali no SBT. Você pega o Renan dos Santos também ali. Mais um jovenzinho de Tour de Blondé. Um cara que também não tem vinho, não tem filho, né? Não tem... Não sei se você tem namorado também, foda-se. Fica indo lá pra... É o cara que vai... Ah, vamos lá na Ucrânia, lá comer as ucranianas. Vamos lá na Suíça, na Suécia, é pá, fazer os turismos sexual, blá, blá, blá. Né? A mamãe falei, mesma coisa. Né? O Nando Moura também não tem filho, não tem... Então assim, você vê que eles têm um padrãozinho. Né? Essa galerinha dos liberais, eles têm um padrão. O padrão deles são milionários, mais velhos, solteiros, né? Que não tem uma mulher, não são casados. Excluindo o Nando Moura, que só é casado. Não tem um filho, não tem uma... Pensando na próxima geração, tá ligado? Eles só estão pensando no deles. Caras, esses caras, eles já estão com a vida feita. Esses caras já são milionários. A hora que eles quiserem, eles fazem assim, ó. Vão pros Estados Unidos, vão pra Europa e acabou. Só que eles vivem bem aqui também, né? Esses caras aí têm as mansões deles em bons bairros ou condomínios. Então eles estão tranquilos, estão cagando. Se a gasolina tá 5 ou tá 10, eles estão se fodendo. Eles têm dinheiro pra pagar 5 ou 10. Tá ligado? O negócio deles é a narrativazinha deles de internet. No caso do MBL, né? Eles se acham os... É muito engraçado no MBL, eles se acham os analistas. Não, aqui a gente sabe tudo de política. Aqui, ó. Bolsonaro é igual Lula. Eles se retroalimentam. E blá, 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 blá. E aqui vai acontecer isso. E a peça do xadrez é assim. É assim. É tudo a mesma coisa. Ó, ó, ó. Tudo a mesma coisa. Vote nulo. O que que aconteceu com eles? Não elegeram quase ninguém. Acho que só o Kim foi eleito. E ainda perderam quase 50% do eleitorado. Na última eleição ele teve 400 e poucos mil votos. Nessa ele teve 200 e poucos mils. Mils. Então, assim, não sabe, mano? Estão perdidinho. E aí, eles fizeram campanha pro nulo. Uma coisa é o cara ir lá e falar assim. Ah, pô, vou de nulo. Outra coisa é os caras fazerem campanha pro nulo. Como eles fizeram. É diferente. Porque quando o cara faz campanha pro nulo. Vendo que quem está na frente é o Lula. Faz as contas, galera. Põe a matemática na mesa aí. Se o Lula. Nas pesquisas, né? Grandes pesquisas. Se o Lula tava ganhando do Bolsonaro. Se o Lula tava ganhando do Bolsonaro. E os caras fazem campanha pro nulo. Pra votar nulo. Não, galera. Não votem no Bolsonaro. Não votem no Bolsonaro. É segunda fala. Não vota no Bolsonaro. Terça, não vota no Bolsonaro. Quarta, não vota no Bolsonaro. Quinta, não vota no Bolsonaro. Sexta, não vota no Bolsonaro. Sábado, não vota no Bolsonaro. Domingo, não vota no Bolsonaro. e também não vota no Lula, não. Porque é os vídeos do Nando Moura, galerinha da MBL, é tudo assim. É batendo no Bolsonaro 90% do tempo, 99% do tempo, e 1% eles falam, ah, no Lula também não. Aí vai o jovenzinho dinâmico, que assim como eles, também não tem responsabilidade nenhuma, não tem um pet pra cuidar, não tem um passarinho pra alimentar. Não tem quem pensar no futuro. Meu pai mesmo fala, ele fala assim, olha, meu pai, né, hoje ele já tá muito bem de vida, tranquilo e tal, trabalhou bastante durante a vida toda, hoje tá bem tranquilo financeiramente, tem a casa dele, puta casa da hora e tal, casou de novo, tem um irmão também mais novo, ele com a segunda mulher dele e tal, então se meu pai virou pra mim e falou assim, olha, tudo que eu brigo, que eu discuto, não é pensando em mim, eu já tô velho, eu não vou durar muito mais, é pensando em você, é pensando nos seus filhos, é pensando nos meus netos, né, então um pensamento de quem tem essa responsabilidade a mais é muito diferente de quem não tem, né, que é desses liberéis aí, que tão, não, vai ter a mesma coisa, bota a nula aí, agora a gente vai ser a nova direita, bota na gente, tá ligado? Eles não têm essa responsabilidade, mano, não adianta, por mais que, ah, eu não gostei que o Bolsonaro, ele colocou o Aras na PGR, eu não gostei do Cássio Nunes, eu não gostei do... Nada disso se compara à nocividade de ter um PT instaurado lá dentro com o STF alinhado a eles, nada, não tem ninguém que vai me convencer que é a mesma coisa, não tem, e eles estão sentindo agora, já é o quarto dia só de governo petista, já é o quarto dia só, não vão convencer, né, não vão, não, não tô, eu nunca falei, ah, o Bolsonaro é um ser perfeito, tudo que ele fez foi perfeito, óbvio que o cara errou várias vezes, em várias coisas, mas a nocividade pro nosso dia a dia de um PT lá dentro é muito maior, só pelo fato do PT tá de mão dada com o STF já é um perigo, já é um perigo, olha, eles não precisam do congresso, eles não precisam de congresso, né, então assim, é um negócio que você observa, você fala assim, não é possível que esses caras tão pregando nulo falando que é tudo a mesma coisa, cara, igual eu falei, não é uma questão de, ah, ia ganhar, não ia ganhar, não ia, não, é uma questão de moral mesmo, de honestidade, de caráter mesmo, tá ligado? Ainda mais pra pessoas que se dizem, né, muitas vezes eles se dizem conservadores nos costumes, porque os liberéis aqui do MVL, antes, né, no começo deles, era tudo pró-droga, pró-aborto, caralho a quatro, né, depois do movimento, é, depois que eles viram, né, que é tanto de pessoas, eu não vou dizer pessoas conservadores, mas que existe um movimento conservador muito grande no Brasil, o conservadorismo, não diria que era a sua raiz, os conservadores, porque isso aí já acabou, não existe, já faz muitas, muitas décadas, as pessoas com pensamento mais à direita, com relação a essas pautas, aí eles começaram a mudar, né, o mamãe falei, era um, defendi o aborto, um feto é uma mesa, e não sei o que, aquele trem todo, na hora que entrou na política, ele viu que ele não ia conseguir os votos da esquerda, né, e não, e da direita também, com esse papinho de feto e aborto, ele também não ia ganhar, então ele mudou de ideia, não, agora, agora eu sou contra o aborto, tá ligado? Então é isso, então o vídeo de hoje é isso, né, falando sobre essa censura, e vai piorar, né, a normalização dessa censura, o tipo de gente, né, igual eu falei aqui, o cara tá aqui apontando crimes, artigos de lei, não sei o que, tá, mas eu perguntei pra ele, tô esperando até agora, cadê o número do processo, do Fiuza, quero ver, quero ler esse processo, onde ele foi condenado, e na condenação diz que ele tem que ser censurado das redes sociais, porque até você se autorrefuta, porque a pena seria detenção de 3 a 6 meses ou multa, não censura em rede social, então assim, esses galerinhos do MBL estão perdidinho, e outra, eles já estão vendo a merda que eles estão fazendo, tanto que eles têm que se justificar demais, quando os caras têm que se justificar demais, de não, mas veja bem, é pior, o Bolsonaro é a mesma coisa, tá tendo que falar isso muitas vezes, para ver se convence a galera, entendeu, porque vocês já viram essa, uma mentira contada várias vezes vira verdade, então eles estão martelando demais nessa de que é tudo a mesma coisa, o Bolsonaro é a mesma coisa do Lula, viram a merda que fizeram, viram a merda que fizeram, né, e é isso aí, beleza, muito obrigado pelo vídeo de hoje, não esqueçam de passar aqui no meu site, tivis117.com.br, aqui tem minha loja oficial de roupas, são blusas, tem moletons, tem, você vê aqui ó, produtos, tem um monte de produto, mano, tem camiseta, tem caneca, tem boné, tem avental, tem regata, tem tudo, tem tudo que está rolando aí, uma dica que eu dou aqui ó, por exemplo, tem várias estampas de camisetas, mas elas não estão, não tem um produto para todas elas, disponíveis no momento, que é o que? Vamos supor, ah, eu quero uma camiseta dessa XMG Forever, mas eu quero ela regata, né, porque eu tenho regatas aqui também, mas não tem essa XMG Forever, então o que você vai fazer? Você vai entrar em contato comigo, aparece uma live minha, fala assim, eu tive, cria para mim um anúncio, com aquela XMG Forever, do Red Dead, aquela arte do Red Dead lá, do Hash Dead, cria para mim uma regata, e eu crio o anúncio da regata, entendeu? É porque ia dar muito trabalho, se eu fizer, né, imagina, tem tudo, tem moletom, tem três tipos de moletom, tem pôster, tem camisa feminina, infantil, então imagina se eu pegar cada estampa, e criar um de cada produto, encher o site todo, e vai ter muita coisa que não vai sair, né, então eu deixo tudo, todas as estampas disponíveis, estão nas camisetas, e aí se você quiser um moletom, ah, eu quero um moletom com essa estampa aqui, eu vou lá, me pede que eu faça, beleza? E também no meu site, que também tem o link do meu brechó, é o brechó do bife, que é onde que eles estão vendendo games originais, né, se você quiser aí, games de 360, Xbox One, tem um monte de games, e também bonés bordados, né, os bonés que tem na minha loja, são bonés, você vê aqui, ó, produtos, bonés, eles são bonés silcados, eles são pintados, isso aqui é pintura, ok? É, a qualidade é boa também, muito boa, ele é um pouco mais barato, 59,90, mas os bordados, né, da minha marca oficial, eles são, é, a qualidade é um pouco maior, melhor, né, a costura, é bordado, não é silk e tal, eles estão custando 79,90, é só você pedir aí, que chega no mais rápido possível, que eu puder, depende dos Correios, beleza? É isso aí, aqui também tem quem for comprar itens na Amazon, Tiff, vou comprar uma televisão aqui na Amazon e tal, entra no meu site, clica nesse link aqui, né, na Amazon, você vai ser redirecionado, e aí, qualquer coisa que você comprar na Amazon, eu ganho uma pequena comissão, você ajuda aqui o Desumilde Canal, beleza? Tamo junto, até a próxima, fui! Desumilde Canal, Obrigado.